Sr. Presidente, nós temos uma pergunta que nós ainda não falámos. Esta já é uma situação de sucesso, a questão dos esportes, mas tem diretamente influência na questão dos recursos marinhos, dos ecossistemas. O que é que a Câmara faz para evitar essa destruição ou problemas psicológicos? Na nossa região há muito tempo se procura um equilíbrio entre os fatores. E lembro que o grande problema da cidade de Aveiro é um problema de poluição, poluição grave, poluição de origem industrial e de origem doméstica. Aliás, tem que gostar muito de lembrar dessa nota histórica que a primeira Associação de Municípios da nossa região, chamamos-se Associação de Municípios da RIA, que hoje tem como sua sucedânea a comunidade intercipal da cidade de Aveiro, nasceu de um gabinete que existiu na cidade de Aveiro, chamado CRI, a gabinete da RIA de Aveiro, que desenvolveu um estudo para a despolição da RIA de Aveiro. Um estudo esse que depois dá origem à Associação de Municípios, que foi já titular para um conjunto de primeiros investimentos e que depois dá origem a uma empresa multimunicipal, a CRI, de RIA, numa parceria do Governo de Ambiente com os municípios, que fez um grande investimento de 150 milhões de euros, que permitiu, enfim, com a ajuda do feixo da celulose do Caima e da unidade de tratamento da celulose de Cacia, permitiu, enfim, resolver o problema da produção da RIA de Aveiro, bem resolvido, e hoje as nossas águas voltaram a ter toda a qualidade, temos um estudo-se do marido que vai a 3,2 km da costa, da linha de costa, ali no enfiamento norte de São Jacinto, e, enfim, é aí que lança o nosso EFUE de tratado a nível secundário. E, portanto, isto para dizer que se encontrou no âmbito das múltiplas interações entre as instituições de grandes investimentos que foram feitos, o equilíbrio entre os valores ambientais, entre a atividade económica, ou melhor, entre as múltiplas atividades económicas, de que uma, obviamente, é muito exigente em termos de qualidade dos valores ambientais, que é, obviamente, a atividade económica do turismo. E, portanto, julgo que atingimos a esse nível de volta. A mara, a RIA de Aveiro, o bichinho, o menor que estamos a chamar, porque, enfim, parado carinhoso com o animal que é muito simpático, que mede de forma mais sensível, para aqueles que são mais conhecidos, a poluição é a ostra. E, a RIA de Aveiro, já há vários anos, que superou a nossa outra área em Portugal, que é a RIA Formosa, que superou em quantidade, depois da volta discute, nós achamos que a nossa é a pior, e os nossos amigos, que alguém diz, acham que terá melhor em qualidade, que é uma discussão, é outra. Mas, pronto, esse indicador de regresso da qualidade está dado por uma produção de ostra altamente lucrativa, que exporta 99,5% para a França, que também é a origem da semente, que é utilizada pelos nossos humanificadores. E, portanto, encontrou-se, de facto, um equilíbrio, que agora todos temos que gerir bem. E, nesta lógica, de estarmos com os melhores, quer dizer, e procurar que este exercício seja positivo e seja gerador. E, por isso, e me tendo ali só um bocadinho na conversa dos meus colegas da ponta esquerda da mesa, eu tenho estimulado muito os meus amigos estimadores, as empresas com quem falamos, com quem trabalhamos, em prol do Porto de Aveiro, que está numa fase crítica, porque tem uma grande infraestrutura e tem que meter carne no osso, precisa de operação, precisa de conquistar a operação. Empresas nossas que ficam aqui a 30 quilómetros e a 50, que continuam ainda hoje a querer fazer a operação por leixões, e nós ainda não os convencemos a fazer a operação por Aveiro, que em termos do custo rodo-alveário, que é, para eles, muito inferior ao que tem hoje, mas a tal segurança, a tal qualidade, a tal operação de custo-velocidade, eles continuam a não fazer a operação que nós, pelo Desenvolvimento Regional, queremos, que é deixar lá leixões e ajudem-nos a puxar pelo Porto de Aveiro. Porquê? Porque, de facto, essa gestão de qualidade, de velocidade, de custo baixo, de agilidade, de certeza que não há um Porto do Parado, é crucial, é cada vez mais fundamental para as nossas empresas. Estamos num território altamente industrializado, Aveiro, mas ainda temos hoje muitas das nossas unidades industriais que têm a ver com o Porto muito mais próximo que os dois leixões, e com muito menos trato rodoviário, em termos de conforto da operação rodoviária. Ela também é muito superior àqueles que usam para leixões, mas ainda não conseguimos que o jogo fosse jogado com a qualidade e com a regularidade que os levasse a dizer que sim, senhora, contem com o nosso, que nós carregamos e descarregamos aí e vamos ajudar leixões a conquistar outras cargas, libertando-se as cargas que eles atualmente não há. Seguimos na luta com essa exigência de qualidade e de parceria entre todos nós.